E eu que dei entrevista pro Domingo Espetacular na Rede Record. Agora vocês vão ver a entrevista mais rápida do Brasil. Pra quem não sabe, duas crianças pequenas, administrando a casa sozinha, eu vi realmente a sede que meu pai tem. E acabou. 4 segundos, cara. Não, isso é... Esse é o nosso nome. Acelerado, esse legal. Esse linguiçinho aqui do lado esquerdo, aqui do meu pai, é eu. Cara, 60 quilos, molhado, cara. Olha isso aqui, com as roupas dos Power Rangers. Eu tinha 18 anos nessa gravação, eu tocava com o meu pai, que tava na época. Olha que legal. Virado em nariz. Hoje o nariz joga grande, mas de uma época que era barulho. Não sei porque o Teodoro falou isso. Eu não sabia, mas eu tenho um amigo. Como se não soubesse, ele sabia, meu amigo, ele conheceu. Eu não conheci, eu não conheci. Teodoro conta que fez algumas mudanças na letra. A versão original era, vamos dizer assim, mais picante. Picante. Era chora quando quer, chora quando dá. Essa era a versão original. E ele fez, chora quando quer, chora sem parar. Nossa. Descobriu a música, quem passou pro Teodoro na época foi a mulher do Teodoro, que escutou na rádio. E essa música foi gravada lá no Corpo Alma na época. Meu pai fez a música, quem gravou a versão, a primeira versão dela, original, foi o tio Áureo. Era o baterista da banda lá no Corpo Alma na época, e gravou ela. Depois o Oswaldino, que era do Magrão, uma música de nome aqui no Sul também, também fez sucesso com a música. Mas no Brasil inteiro foi toda a versão passada, a mais executada no Brasil. Isso é muita coisa. Uma relação muito interessante para essa. É, eu sempre fui ouvinte assílio de rádio, né? E eu vi a versão de estômago numa casa, aí eu peguei, falei, nossa, não sei se gravava, era o teu estilo, e eu acho que vai dar certo. E deu certo mesmo. Até hoje a música rende muito dinheiro pra tudo. E quando ele não pode reclamar. Essa carreta, depois, a minha época foi medida para os galas de ouro, foi com calcinha preta, cara, essa carreta. Até quando ela voltou, foi comprada lá de volta, tinha lá, tava lá por lá. Dava pra ver a marca do adesivo da calcinha preta, cara, massa pra caralho. Agora tá com dó. Aí, ó. Aí, ó. A pequenininha aqui é a minha prima. A Adeia. A mãe do Manara, olha a mãe do Manara. Mas crente, ô seu pai, bota alguma na bolsa, meu pai. Aí, ó. Eu vou falar, tá mais bonita hoje. Agora vocês vão ver a entrevista mais rápida do Brasil. Pra quem não sabe, eles vieram da minha casa e eu pensei, agora, eu já cantava sertanejo, agora eu vou estourar. Agora é nível nacional. Coloquei a melhor roupa, me preparei, treinei, treinei o que eu ia falar, me entrevistaram. Eu dei mais ou menos uns 10 a 15 minutos de entrevista. Quando foi pro ar, foi isso aqui, ó. E acabou. Foi quatro segundos, cara. Não, isso é... Não, deixe quieto, cara. Mas também, né? Porque eu dei foi mandado as imagens pra São Paulo, eles editaram o que eles vão querer comigo, cara. Mas tá ali, foi ali. Acho que tem muito jovem, eu não sabia administrar a forma dele, o assédio, enfim, jovem demais, né? Você não tem noção. Olha ali, rapaz. Isso. Minha irmã. Olha a bicha velha. Eu nunca vou esquecer. E falou que é seu sucesso. Não é demais, né? Mas eu tirou o chapéu pra minha mãe, porque hoje ela gosta, hoje ela não dá bola pra isso aí, não se importa. Até, não gosta demais que lembro dela com a mulher chorando, mas eu tive o chapéu pra ela porque ela não tava mais com o meu pai. E mesmo assim ela deu essa reportagem, deu uma entrevista pro Domingo Espetacular, porque ela simplesmente poderia dizer não, porque ia aparecer em rede nacional, não é bem assim, sabe? E às vezes por uma brincadeira e coisas, claro, que era legal por causa da música, mas enfim, parabéns. Ela foi parceira também dessa parte. Deu aceitar. Senão, iam fazer a matéria, mas não ia ficar 100%. É isso aí. Ficando por aqui. Então, quem quiser assistir essa matéria completa aí, é legal, cara, tem quase que 16 minutos de matéria aí. Vão lá no YouTube, vou lá com o Vanderlei Rodrigo no Domingo Espetacular, vai dar a matéria completa aí, tenho certeza que vocês vão gostar.